Pela virão cair e a coelha de tanta sujeirante Será que a força da fé que carrega no assunto ver Bate toda a montanha que enxoga dentro do mar Pela virão cair e a coelha de tanta sujeirante Fique, maneiro, mímico, iléxico, ódio do dia o tréguico Pelo, ai por, bebê, fílico, rá, me apego dos pato a outro arístico Sei, já vai ia só, é, parrei, todo o rei dos reis Prazer sobre o preto e longe, grandes como King Kong No front, Dead Kong, James Bond, estão fonte Pela virão cair e a coelha de tanta sujeirante Será que a força da fé que carrega no assunto ver Bate toda a montanha que enxoga dentro do mar Pela virão cair e a coelha de tanta sujeirante Pela virão cair e a coelha de tanta sujeirante Deixa eu chegar aqui, a rima não acaba Vou a noite pra nós, viver da sua nocava Meu coração, de boa, com a luz de pão E mora aqui nessa noite na saca do leão E vou de mar, representar, que fazem cá Com o que vem da essência lá da Cáfrica Na sua palanca do meu mano lá do coração Pra te pular o chão de papo no récalação Eu tô com o Rael, vou pro meu papel Lembrei o cabelo de mal, vou adotar logo no pé Tá bom? Dá meu ingêncio, muito amor, muito amor Pela eu vou, por onde você vou Porque essa nota é no bagulho Sou louca, meu, quero ver você fazer muito barulho Me desresou o chá, moleque Barulho pro meu parceiro Rael Batiste o chão Boal O yaaa Barulho pro meu Cristo da senhora de Tony Segue o bonde, segue o bonde, segue o bonde Que tá da hora, tá da hora, tá da hora Catiste o chão, seu louca pra tocar